Com o fim dos Jogos Olímpicos de Paris, chegou a hora de outros atletas entrarem em cena, os paralímpicos. Para esta edição, o Brasil levará uma delegação recorde, serão 279 atletas, que vão competir em 20 das 22 modalidades paralímpicas. Se somarmos a história dos Jogos, o Brasil conquistou 373 medalhas. Foram 109 de ouro, 122 de prata e 122 de bronze, em todas as edições. Na última delas, em Tóquio, o Brasil alcançou 72 medalhas, o mesmo número obtido no Rio. Foram 22 de ouro, 20 de prata e 30 de bronze. E agora, a missão será aumentar ainda mais. Para isso, a delegação brasileira conta com a ajuda de seis atletas do Maranhão. Bartolomeu da Silva Chaves, de Caxias, vive o melhor momento da sua carreira. Este ano, foi campeão nos 400 metros do Mundial de Kobe, no Japão. No ano passado, já havia garantido o bronze na mesma prova do Mundial de Paris. Quem também vai competir no atletismo é a Rayane Stoares da Silva, de Parnarama. Ela já coleciona um ouro nos 200 metros e prata nos 100 metros do Mundial de Kobe 2024. Nossa terceira representante será Pâmela Pereira, que está na expectativa de sua terceira participação nos Jogos Paralímpicos. Nascida em Balsas, Pâmela encontrou sua paixão no vôlei sentado. Entre as conquistas, estão o ouro no Mundial da Boston em 2022 e um bronze nas Paralimpíadas de Tóquio em 2021. Ela destacou, com exclusividade, a ansiedade para começar a disputas. Eu sou Pâmela Pereira, sou de Balsas, Maranhão. Estou participando da minha terceira Paralimpíada aqui em Paris. Que nossos Jogos vão começar agora, dia 28 de agosto a 8 de setembro. E dizer para vocês que não é nada fácil estar aqui. E pedir a vocês, a torcida, cada dia mais, que vocês toçam por nós. E que divulguem muito o esporte paralímpico, porque precisamos de visibilidade. Para conseguirmos ter mais atenção nos Jogos. E ainda mais mostrar mais nas TVs os nossos Jogos. O Maranhão chega com tanta força em Paris, que já tem até campeão paralímpico. Jardiel Vieira Soares é de Pinheiro e quer o bicampeonato depois de subir no topo do pódio no Japão. Por curiosidade, o Brasil é o único país campeão do futebol de cegos em todo o mundo. Querendo conquistar mais um ouro com o talento de Jardiel. Além dele, quem chega com moral é o arqueiro Luciano Reynaldo Rezende, que coleciona experiência e a conquista dos Jogos Parapan-americanos deste ano. Fechando a lista, está André Martins Costa, de Santa Inês. O Maranhense é um dos maiores competidores de Bocha no mundo, e vai tentar provar na capital francesa. Chegou a hora de torcer para os nossos atletas brilharem na Cidade Luz. Nesta quarta-feira, vamos presenciar a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos 2024, que vão até o dia 8 de setembro. O Cruze do Esporte está na torcida e vibrando por cada conquista. Estou muito feliz por estar aqui na minha terceira Paranitidas. Deus me comando sempre. Ansiedade há mil, mas estamos preparadas e vamos que vamos. Vai Brasil, torçam muito por nós, galera. Beijo, fiquem com Deus. Obrigada. Balsas Maranhão no mundo. Quem diria, hein? Pamela Pereira em Paris. Tchau, 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 tchau.